Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui para fazer log do Corvette, vamos ver como que o carro está se comportando, como é que está o motor dele, como que o carro está funcionando certinho, se tudo conectado de novo não foi, clica em vehicle e tenta conectar, olha lá, conecte, ae, agora foi meu patrão, agora sim, vamos dar uma esticada bruta no carro, vai ser bem da hora fazer log desse carro aqui, e é a primeira vez que eu estou logando o carro para ver o que esse carro aqui tem de... Já grava automático as informações, é, já grava automático já, vamos começar acelerando aqui nos 600 RPM de terceira, vou lacrar o pé e vou deixar arder, é, estou ligado, e tem um bump sinistro aqui também, não, primeiro eu vou passar, é, eu vou passar aqui mesmo, foda-se, vou dar uma aceleradinha, segura para mim, dá para segurar aí? Vai cair. Eu não olhei no painel quanto deu, nem olhei no painel quanto deu, aí deu 180, carai, aí para, clica do lado aqui, E agora coloca, é para salvar aqui, olha, nesse disquetinho, e já está na pasta certa aí, coloca puxada de terceira. É, está nessa pasta aqui, é isso aí. Agora vamos voltar e vamos fazer uma de quarta, você viu o bump que tem ali, que bosta? Eu nem tenho muita dó de lata, mas eu falei ai. É, é que na verdade pega no chão o suporte do radiador ali, então é meio suave, quanto está a temperatura de, está mostrando RPM os caramba ou não? Está travado, espera aí. Está travado, não, não aperta ela não. Apertei. Tudo bem, mas pausa antes de fazer o próximo log, tá ligado? Quanto está de temperatura de, aqui ó, 93 graus de temperatura de água, 30 graus de temperatura de intake, está bom, temperatura de intake está bom. Não, ele vai ver, olha, certinho. Ah, no geral parece que está bom sim. Caralho, esquisito. Tomara que o Hudson tenha apertado bem as rodas. Foi o Hudson ou foi o outro? Cara do irmão Pim de desespero. Vou nem contar o detalhe pra eles. É, é muito bom. Calma lá, vamos, deixa eu terminar, é, pausa aí. Terminar de tomar esse Monster aqui, a gente, a gente começa, não salva não. O que que é isso aqui? Coloca aqui em cima só pra ver o que que é. Do lado? Não, esse aqui. Esse aqui. Ah, tá, tá certo. Hum. Pelo menos a temperatura do carro parou de ficar subindo e descendo. Que bom, velho. É. Vamos rebel. Pra cá é o aeroportozinho. Olha o cara saindo. Pera aí. É aqui que dá play na bolinha, né? Quarta, fundei o pé. Quantos por hora deu essa merda? Vai tomar no cu tio. Isso aí é louco. Centos e quarenta por aí. Pô, não acaba nunca, velho. Meu Deus, eu tava com medo já, o bagulho não acabava. Tava vermelhão aqui já, a bolinha do RPM. Pra trocar de marcha. Troca de marcha, filho da puta. Já tava assim já. Meu Deus, para logo aí. Parou já? Para agora. É esse aqui, esse aqui. Aí... É, coloca... Agora eu vou desligar o carro e vou ligar de novo pra ver se ele vai dar aquela demorada na partida. Puxada de quatro. Caralho, velho. Ô, é coisa, hein, mano. Coisa. Dá medo, hein. Você tá maluco, olha o que bagulho anda. Agora... Não tem nenhum lugar pra resetar essa porra aqui, não? Será que ele... Será que ele, tipo, ele começa de uma vez ou, tipo... Entendeu? Será que ele tá gravando um em cima do outro? Será que... Ah, depois o Robinho se vira também. Tá gravando? Acho que não, porque o carro tá desligado. Calma lá, deixa eu dar minha chave aqui. Eu queria que ele gravasse o carro ligando. Peraí, já apareceu aqui. Vê se dá pra coletar. Não, ele tava coisando já, identificou o TPS. Mas não tá... Tá gravando ou não? Acho que não tá gravando, não. Mentira, que aquele mob tá fazendo esse barulho todo. É um quid? É um mob? É um quid, cara. É um quid? Ah, os caras vêm testar os carros aqui, ó. Ela é um quid. Ligou o alerta ainda. O cara tá com placa da costeçonaria. É... Coloca pra gravar. Tá gravando? Aperta ele pra parar e coloca pra gravar de novo. Só pra gente ter certeza. Ele tá arriscando um bagulho aqui embaixo assim? Tá vendo alguma... Vamos ligar, vem. Vamos ver. Liga aí que ele vai identificar já. Ele identificou. Ah, agora ligou bem, mano. Não, nem precisa salvar isso aí. Vou ter que parar ele no lugar e deixar ele ter parado, tá ligado? Já sabe quando ele dá aquelas partidas longas? Sei. É... Não, vou sair daqui já. É... Tá gravando? Tá. Eu vou gravar o log acelerando de primeira, passando todas as marchas. O bump vale pra aqui também? Oi? O bump pega ali. Ah, mas é... Subindo é mais de boa. Segura aí. Aí, pausa e salva aí. Muito louco, né? De segunda, gripa sim, pô. Ah, gripou até... Foi gripar lá e... Não, mas é... Mas é porque aqui a pista é suja e... Caralho, era subida. É zoado. De primeira, não gripou nada. Tipo, você viu o tanto de tempo que eu fiquei com o pé um pouquinho no acelerador pro bagulho ver se tracionava alguma coisa? Não tracionou nada. Tu é louco. Primeira, quarta ou foi primeiro, terceira? É... Acho que foi... Ah, sei lá, tanto faz. Ele vai ver lá. Ele consegue ver certinho as passadas de marcha. Foi dez. Ah, então foi a primeira... Não, acho que eu devo ter colocado o quarto assim. Colocou o quarto. Ah. Mano, a suspensão dele é boa, hein, velho? É boa, né? Boa. É, não. A suspensão desse carro é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Que da hora. Como? O que mais que eu quero fazer de log desse carro aqui? Acho que eu vou mandar esses logs aí pra ele e depois ele ver o que mais que ele precisa e me avisa. Coisa boa. E quantos graus tá no bagulho aí? Coloca ele só pra ele gravar e só pra gente conseguir ver os bagulho. de temperatura de arrefecimento, tá? Ai. Acho que aparece esse. Ai. Será que o Marcon tá aqui? Será que o Marcon tá aqui? Vou parar aqui pra encher o saco dele. Vai pegar. Um pouquinho pega mesmo. Quero ver eu subir ali, ó. Quero ver eu andar ali, ó. Nossa. Coletite próximo. Já aproveita e dá um zerinho no pátio aqui. Não, eu não tenho aqui. Não, eu não tenho aqui. Não, eu não tenho aqui. Não vou aqui, ó. Foda-se. Bugou com o barulho agora, Bonfim? Até segurando o ponto que pariu aí. Me assustei, mano. Muito bom. Como disse o motoca, minha alma até saiu, né? Pior, né? Parou o motoca do nosso lado. Muito bom. Ai, caramba. Olha o potter de gasolina. Já mexeu, já. Nossa. E a gente andou o quê? É, mas a gente andou. Não, mas a gente andou o quê? 10km? Não, foi mais, né? Aonde, viado? A gente saiu do posto. Fomos até lá onde a gente foi e voltou. A gente andou 10km. Ah, chuta uns 15, vai. Pra ficar junto. Tá bom, vai. Pra passar a vista, vai. 15. Mesmo assim, mano. 15. Tipo assim, vamos ver. É, não vou contar quantos pauzinhos tem aqui, né? É muita coisa agora. Sei lá, deve ter gasto uns 10 litros. Com certeza. Ah, 10 litros também não. Deve ter gastado uns 7 litros, vai. Vai, meu filho. Sai. Ou vai ou racha. É o tal do Campo Grandense, né? Só pra ele pensar se ele gosta da esquerda mesmo ou não. Tá indo luz alta ainda. Tá, já. Eu sei desse bump, por isso que eu já... Você não viu que eu serei na frente, né? Não, não. Calma lá. Não, tem que avisar mesmo. Já rampei isso aí de carro... De terceiros, digamos assim. Carros que não tem proprietários. De um ninho também já. Nossa, o ninho deve ser da hora, né? Sim. Você sabia que vindo na Afonso, a Bahia tem um bump, bem aqui assim, tem um bump ali na Afonso? Tipo assim, você vindo na Afonso, você passando aqui na frente da Bahia, tem um bump ali sinistro. É, subindo. Uma vez eu ali voei de 335, eu tava uns 230 por hora. Tirei as 4 rodas do chão. Eu não sabia que era um bump não. E o pior, eu tava com uma... Eu tava com aquelas... Puta, como é que chama? Ah, é V-Max, Max não sei o que. Aquelas motos que tem motor de Hayabusa, tem os dois escapes na rabeta assim, esqueci o nome dela. Eu tava tirando o rachacomo daquela lá. E mano, a gente tava embolado, fazia a hora já, tá ligado? Quando você não tira a mão, nem o cara... Foi ele subindo aquele lado tudo que dava. Ele passou suave. Suave o porra, ele voou também. Voou, tipo assim... Mano, eu juro. Tipo, eu tava aqui, ele tipo, ele tava no lugar daquele golzinho ali assim. Eu vi ele voando, quando eu vi ele voando eu falei, Nó, fudeu, tá ligado? Aí eu já voei junto com ele, eu falei, nossa senhora, vou morrer. Aí quando o bagulho parou de quicar, Eu só... Minha alma voltou pro corpo. Aí a gente deu uma freadinha, eu pus 80 por hora ali um pro outro e pau de novo. Só se vive uma vez. Somente. Preciso regular fora desse carro, quero deixar ele mais alto um pouquinho. Na verdade eu preciso regular a altura desse carro. Eu quero levantar mais a dianteira e baixar a traseira pro carro ficar ali adinho, tá ligado? Porque a traseira pra mim tá muito alta. Não sai fora irmão. Minha mãe não derrubou, não me derrubou do colo quando eu era criança não. Não, tipo assim, eu tenho vontade de botar suspa em alguns carros, mas nisso aqui não vira irmão. Para. Vou fazer um Opala V8 com suspa arpa da raiva no alemão. Eu acho que o Zetinho merecia a suspensão arpa. Merecia sim. Confia. Já tem suspa já no carro, não vou trocar. Tirar uma coilover pra botar suspar. Eu também não colocaria o que colocar coilover. É demais. É bom demais o carro, você vai trocar? Louco. Não, não vira. Não vira, não vira. E esse aqui? Fai Edition. Olha isso, olha esse aqui é o seguinte. Meu Deus do céu. Ele aproveitou a semana do... O cara não fez isso. Esse aí abriu o AliExpress e pediu tudo que dava. Antigo Chunin, comprar. Toda vez que eu vejo uma dessa eu lembro o look. Olha, eu nunca vi tem mau gosto igual os chinês mano, os caras lá na China. Meu Deus do céu. Os caras gostam dos bagulhos nada a ver. Nunca vi. Eu não sei hoje em dia, mas aqueles pagani zonda mano, os painel deles não dava. Ah mano, mas eu acho que tem a licença poética pro bagulho, entendeu? Tem a licença poética eu acho. Tipo assim mano. É aquela né. Eu até gosto. Tipo, não teria mais respeito. Tem a licença poética eu acho. É que o resto mano, você compensa o resto do carro. Exato. É por isso que eu não quero colocar para-choque paralelo. Olha lá. Por que que eu não gosto de para-choque paralelo? Olha lá. E esse ai vem com neon ainda. Parece um buy-up. Ô segura aqui, sabia que sai? Obrigado. Tem até mais espaço aqui ó. Nossa senhora. Calor nos pés que tá dando isso aqui. Isso tá maluco. Mas é difícil acessar o que que tiver esse shift. Como assim? Os paddle shift. Um dia eu ainda tenho que fazer drift com uma panela aqui. Colocar uma panela aqui. Imagina que da hora. Só os cabos da panela rodando para o outro. Tem que ser aquelas frigideirinhas de ovo, assim que você frita um ovo só na panela, tá ligado? Sim. Porque só aqui não dá para fazer drift. Não dá. Não dá. Tipo, dá para dirigir assim. Já andei várias vezes assim. Tipo, dá para você se manter na faixa. Olha lá. É suave ó. Mas agora, para você jogar de lado, esquece. Você não tem força. É muito duro. Ah, suave ó. Não tem coragem, provavelmente, de dar pé aqui, tá ligado? BAP! Fudeu. Já vira a cara para trás, já. Já faz um strike. Derruba três carros, uma véia. Não dá certo. Tem como ligar para o segundo. Vou ligar para a mãe dele. Ô mãe, ajuda mãe, deu ruim. Um dia acho que eu vou fazer um vídeo, ligando para o meu avô, falando que deu merda em alguma coisa. Só para a galera entender qual que é. Eu vou gravar, tá ligado? Acho que ele falaria. Você é louco. Ô vô. Tava aqui de Corvette e tal, não sei o quê. Me errei, tava sem volante, bati em três carros. Você é idiota, moleque. Quem passou na sua cabeça? Não, vô. Mas eu preciso de dinheiro. Foda-se que você precisa de dinheiro. Se vira. Você é maior de idade, você paga suas contas. Você que se foda, moleque. Quero nem saber. Ia ser exatamente isso que ele ia falar. Ia ser muito louco. Um dia eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar com alguém perto dele, gravando a reação dele. Nossa, você é louco. Coitado. Eu fico com medo de fazer essas coisas com o meu avô, porque ele é muito estressado de infartar numa dessas. Ele tá vermelho, moleque. Você é louco? Ele... O meu avô é daqueles que ele fica vermelho e começa a cuspir, tá ligado? Nossa. Você vai discutir com ele, você precisa de um guarda-chuva, mano. Porque ele cospe até umas horas. É muito bom. Então você precisa imaginar a raiva que ele não fica, tá ligado? Imagina no Covid, ele xingando alguém, moleque. Duas máscaras, por mim. Você é louco. É, você acha que ele usou máscara alguma vez na vida dele? Confia, sim. Ele não saiu nem da fazenda. Não, mentira. Ele não deixou ninguém sair da fazenda e aí ele mandou fazer teste em todo mundo, porque ele achou que a galera tivesse um Covid e só ele tava. Porque ele ficava indo nos leilão, tá ligado? Não deixava ninguém sair da fazenda, mas ele ficava indo nos leilão, nos bagulho. Que ele não queria ficar trancado lá. Velho comédia, mano. Comédia. Não, você é louco. Meu avô é o tipo do cara que se eu chegar pra ele e falar assim, não, não, isso não é uma teoria, tá? Já aconteceu, já tentei isso. Chegar o avô, tal, sei o que, eu tô meio mal, preciso de uma grana, não sei o que, não sei o que lá. Me empresta, tipo assim, ah, me empresta 50 mil, te devolvo em um ano, pago 12 parcelinhas aí e tal. Pago juros se precisar, não sei o que, não sei o que lá. Ele, por que você tá precisando de dinheiro? Ah, avô, por que isso aqui, isso aqui deu errado e tal, isso aqui, isso aqui não deu certo, sei o que, sei o que lá e tal. Porque tipo, quando eu chego no meu avô, eu já chego dizendo exatamente o que deu problema. Porque se eu chegar pra ele e falar que eu não sei a solução, aí que ele vai cagar mais ainda na minha cabeça, tá ligado? Então eu já falo tudo que deu, tudo que eu fiz de errado, tudo que deu errado e tal e já, tipo, já, já conto tudo pra ele. Aí ele, aí ele virou pra mim e falou assim, e por que você não pega empréstimo no banco? Aí ele falou, ah, porque, ah, eu queria, porque eu prefiro pegar com você e tal, porque eu prefiro não. Ah, porque o banco, o banco eu não vou conseguir um financiamento valor desse assim e tal, eu vou precisar, é, comprar alguma coisa pra pegar um dinheiro financiado desse e tal, sei o que. E eu não queria, eu queria só o dinheiro e tal, sei o que. Porque, ah, você vira com o banco, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não, tipo assim, pra tia minha, já chegou pra ele e falou assim, ô, ô pai, eu preciso de dinheiro pra comprar uma casa e tal, sei o que, você pode me emprestar, sei o que, sei o que, sei o que, sei lá, tá faltando tanto, sei o que. Não, eu não tenho dinheiro. Ele é bem assim, foda-se. Que tipo, é, é o jeito da criação dele, ele faz isso porque ele quer que as pessoas se virem sozinhas, tá ligado? Que não dependam dele. E ele tá certo, mano. Tipo, querendo ou não, ele tá certo. Porque se eu não tivesse me fudido 500 mil vezes na minha vida e toda vez que eu me fudesse, eu fosse lá e pedisse bênção e ele falasse, não, meu filho, toque dinheiro pra você cobrir essa merda que você fez e eu te ajudo. Mesmo que se fosse pagar com juros, você não aprende igual a aprender sozinho na vida se fudendo. Então, esse é o jeito dele te ensinar. E é certo, mano. Querendo ou não, é certo. É foda? É foda. Dói? Dói, mano. Não é legal, não. Porque o fumo sempre vem. E aí não é legal, não. Mas é, acontece. Assim, todo empresário se ferra, galera. Quem tem empresa aí que nunca se lascou, ou o cara fez tudo muito certo, tipo assim, o cara foi muito foda no que ele fez e conseguiu fazer tudo muito certo. Ou ele teve ajuda, ou ele tá dando golpe em alguém. Uma das três opções. Porque se fuder faz parte do processo. Eu só queria me fuder um pouco menos, às vezes. Acontece. Se a gente fala isso agora, quando a gente tá se fudendo é doido, hein? Eu tô me fudendo, caralho. Tomar no cu. Só lavando o cu e tomando caldo. Ah, tomar no cu. Você é louco. Doído? Dói com força. Não é legal, não. É uma merda. Mas a vida é assim. Queria estar andando de R8 biturbo. Míssel. Então. Mas eu era pra tá. Porque deu errado os planos. Nossa. Olha o drone. Olha lá. Cadê as arminhas de derrubar drone? É pesado. Como é que dá pra você? Tem um bagulho, não pode voar assim na cidade do nada, né? Não sei. Como é que funciona assim? Eu acho que não pode. Não tenho certeza. E é isso, galera. Esse foi o rolezão de... Ah, vamos chegar ali no Camelô que vai ser da hora chegar com o Divete lá no Camelô. Ainda mais com uma GoPro na testa. Tem um acelerador naquele corredor. Aqui a rua é lixo. Nossa, essa rua não é um lixo. Essa rua é... É um aborto. Meu Deus, olha isso. E aquela lombada maravilhosa ali. Vai ser legal de passar nela. O Astra raspa ali, imagina o Corvette. Olha a galera do ponto de ônibus. Fucking unicorn. Se isso aqui preto chamou atenção, imagina uma 488. Ficou sorrindo pro carro, né? Como se eu não fosse ir de volta. Tô fazendo nada. Não entra ali ou entra? Não entra. Mano, é só entrar aqui? Não dá nada não. Um pouquinho pega mesmo. Vamos ver como é que é. Essa entradinha aqui. Não, suave. Dá pra entrar suave. Ai. Ai. Poupa. Meu Deus. Ai. É que nem machucado. Tem puxado uma vez. Tiozinho vai te cobrar, ó. Esse aqui vale como mensalista também. Qualquer carro que você vê aqui vale, né? Uhum. Então é isso. Vou deixar... Não tem teta, né? Vai ficar assim mesmo. Tá bom, né? Tá. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal. Corvetão... Sempre faz história. Quando sai de casa, não tem como. Cliquei na bola aí pra escrever. Gostaram desse vídeo, galera? Querem ver mais vídeos desse Corvetão? Clique aqui em cima. E valeu, Petra Red. A gente se vê no próximo vídeo. Olha lá, ó. 13.300 mil milhas. Coisa boa.